Olá galera, bom dia, bom dia galera, tudo na parte, tudo tranquilo, tudo de gosto Galera, hoje eu vou fazer tudo com o almoço de novo, já vou ter a carne pra cozinhar, já tá aí ó, pulando E agora eu vou fazer um arrozinho daquele jeito E aí, como é que tá aí os dois de vocês aí, como é que tá a semana de vocês, tudo na parte, tudo tranquilo, tudo de gosto Galera, vou falar aqui pra vocês, vamos fazer um arrozinho firme O arroz fica daquele jeito, sabe, ó, deixei aqui as coisinhas, coisinhas, vou ter a cozinha pra esquentar Tentinho maior, agora eu vou botar o arroz Porque aqui, nós fazemos arroz assim, tá, faz frito o arroz Não sei, né, o meu estado de vocês aí, mas nós frito o arroz E aí depois nós colocamos a água Ó, vamos aqui, vamos pro processo da fritar do arroz, viu Hoje, hoje manhã não vai fazer comida não, hoje eu tô de folga do meu trabalho E aí, como eu tô de folga do trabalho, né, falei Aí eu vou fazer o almoço aqui pra ela hoje Bem gostosinho, ó, a carninha já tá aí, ó, coqueando E é isso aí, assim que a gente faz um arrozinho solto, ó Tá vendo aí, ó, você deixa ele bem... Fica, só fritar ele bem quentinho, viu Esse arroz aqui, família, que eu tô preparando ele, é um arroz valorizado Muita gente não gosta disso, sabe Mas no final eles consumem muito ele aqui Fizendo aqui um arrozinho de prato aqui Pra segurar na alfa da panela E aqui, ó, como vocês tão vendo aqui eu tô fritando o arroz Porque eu fiz... Porque eu fiz o quê? Eu botei... Eu botei o alho, botei o sal, botei a cebolinha cortadinha Aí eu espetei nele, dá até ficar rosinho, assim, amarelinho, tá Aí coloquei o arroz E agora eu tô fritando ele Fritando o arroz pra ficar... Não dá que é uma vez Aquele modelinho que eu tô vindo, tá E aí é assim, família Já deixa o like aqui no chininho, compartilha Tamo junto E aí eu quero agradecer vocês aí Por estar comentando, compartilhando E deixar naquele like o João Abençoado E eu comprei teu rio de seis mil E nós vamos rumo aos vinte mil Vamos rumo aos vinte mil Escreto aí, não que o Brasil vai chegar lá Mandar aí um abração aí pra todos vocês aí A minha amiga Malu Bezerra Malu Bezerra Fala aí pelos seus vídeos aí, meu amigo Seus comentários, muito obrigado E assim eu quero mandar um abraço pra todos vocês E Rosamente, parabéns pela música aí, gente Você canta muito bem, gente Sou seu fã demais E parabéns e que Deus abençoe você A sua jornada aí Que muito sucesso, viu Viu, Rosamente? Muito sucesso pra você Que Deus te abençoe sempre A Malu Bezerra A Malu Bezerra Minha amiga aí Que tá hoje de aula com a mãe Minha amiga Malu Um abraço pra você Um abraço pra sua família Seu canal tá muito bom Tô lá assistindo lá direto, viu Sei que vocês vêm lá Vê o meu like lá que eu vim por lá Vê aqui, ó O arroz já tá rosinho aqui Então manda um abraço aí pra todos vocês Família, porque é muito, gente, tá? E aí fica assim um pouco difícil pra mim mandar um Eu vou falar com todos É pra falar com todos A gente tem que fazer uma listrezinha, né Uma listra que eu tava Agora, família, já tá rosinha aqui Agora eu vou botar água E aí é assim, né? Ó, mas tem um pedaço de pichinho aqui Tá bem vindo, não? Tem que ter um pedaço de pichinho ali Peraço de pichinho Olha isso ali, ó Tá ficando riqueadinha Aí, ó Ó, coisa maravilhinha E já deixa nos comentários aí Se vocês passaram o arroz assim Porque assim, quando ele fica bem soltinho Nem gostosinho Entendeu? Manhã tá ali, lavando o calorinho dela Hoje ela tá aproveitando Hoje eu tô de falta Hoje eu não tô trabalhando Dele, já tá com dois dentes eu tô de falta Quando vocês não veem o postão Vídeo aí de construção Na construção Vocês sabem que Nós na construção nós estamos sérios E no almoço também Na comida nós faz também Aí quando vocês não veem o postão Vídeo aí na Na construção aí Eu tô fazendo outro tipo de vídeo, né Família? Mas é assim, não pode parar não Eu quero mandar uma oração pra todos vocês E quero dizer pra vocês Nunca desiste do seu sono Porque um dia vai realizar o seu sono Um dia a gente realiza Família, eu vou lhe falar E conta pequena, família É que a ajuda conta pequena Viu? Conta aí de 100 mil 150 mil inscritos aí Essas contas De 100 mil pra cima A gente Deixa o comentário Lá no vídeo Viu lá E os olhos Melhores Entendeu? E aí vocês podem ver Todo comentário de vocês Todo curfito de vocês Eu vou lá Respondo bacaninha E é assim Vamos Vamos ajudar Vamos chegar lá Entendeu? Vai chegar lá também Né Nós Nós não estamos mais Esquistos do que os outros Vai chegar lá Um abração aí pra todos vocês Agora só Para dar a mão sofinada aí E a ajuda é essa, família Não desistir Não desista Não desista Se você Se você quer chegar lá Só não desista Não desistir É desse jeito A gente chega lá E a gente Tendo Deus no coração Tendo amor Tendo paz A gente chega lá Vamos chegar lá Que está em Deus E vai chegar lá Vamos chegar lá Nós estamos Da batalha Nós estamos Da batalha Né E é desse jeito Tamo junto Tamo juntinho Tamo juntinho E com fé em Deus Nós vamos chegar lá Né Galera Aí Preparando aqui agora O almoço aqui Vai ficar tudo bom Tudo da paz Tranquilão Vamos lá ver o que que manhã Não tem muita coisa não Mas tem o suficiente Pra gente Sobreviver Né família Muito, muito bom As coisinhas da manhã Aí Aí na sala Aí Aí é meu quarto Aí Que é o quarto da manhã Ela gosta De uma cama E de uma rede Porque quando ela cansa Da cama Ela vai pra rede Quando ela cansa Da rede Ela vai pra cama E aí Assim Olha a largura Desse balcãozão Aí Ela falou pra mim Fazer esse balcão Fazer dessa largura Que ela achava Um balcão É largo É pra caber Muita coisa E é isso aí galera Tamo junto Tamo junto Aí outro balcãozinho Que eu fiz aí Ó Pra ela também Olha a pinha também Aí ó Ó Tudo na paz Tranquilinho E olha aí Essa porta do Balcãozão também E é isso aí galera Curte, comenta Compartilha Tamo junto E eu vou aqui Preparar o nosso arroz Aqui Que é pra nós Pra nós almoçar Que já tá tarde Já tá tarde Já tá quase Hora de almoço E o arroz Agora que Ainda nem prevê E é isso aí Família Fica com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Se Deus quiser Ele vai dar É o que eu digo pra vocês Ó Não dê dica Dos sessões Tudo vai dar certo Sessões vai se realizar E não tem perdido Tamo junto galera Um abraço